Daqui ela não tá pra gente Ajeitou na canhota, prepara na esquerda Levanta a direita e puxa o portão Abre o portão, Lucas na atividade No esquadrão do alto, na esquerda Dobrou a cintura, jogo pra dentro Pro lado focado Puxa o boy na contra Plata fora Pros dois lados Lucas na atividade Apaldeira e Polo de Faria É, ele acaba de se tornar o líder Primeiro absoluto, primeiro homem Com três touros E que lambada que esse esquadrão deu Olha que filho de uma vaca ardida E ele entra muito bem Na paleta do touro O joelho é essencial Tá ali, a gente fala do Vilmar a noite inteira É um dos caras que mais usou joelho no touro E isso que fazia ele Olha que voltada que ele deu ali No finalzinho, isso que fazia ele ganhar muito dinheiro Encheu a praça de carro Usar o joelho perfeito Igual ele usava, não tem pra ninguém Quarenta e quatro, setenta e cinco A gente Oitenta e oito, setenta e cinco Que é o líder absoluto Olha pra onde ele foi O pai dele também Brilhou nessa arena Tem dois irmãos E ele parando nesse boiacol Ele pode ganhar os duzentos reais da DM Ele é bicampeão aqui no caranguinho do Guto Paglioni Tá dentro de casa Thiago A galera vem junto com ele Cadê as palmas Pula fora Thiago Barboza Ele era o décimo quinto colocado Essa multada bota ele na semifinal amanhã com certeza E também ele é o melhor de Paulo Faria até agora Ganhando os duzentos reais da DM Construtora lá de Bacite Que aula de multaria que ele deu Que facilidade Eu tô na minha arena Eu tô na minha cidade Aqui é minha torcida Aqui mandei eu Oitenta e nove pontos E ele assume A terceira colocação Um ponto de diferença do líder Vocês tão vendo? Vai pegar fogo e esconder Aqui bem estaremos em Iturama Minas Gerais no triângulo De seis a dez em Iturama Fechou a guarda Abriu o portão João Paulo Victor Na direita é teu João Na direita é teu João Joga o braço Espora de dentro Alivia de fora Tá focado Garraba É a moça Pula fora João Paulo Victor Aplaude ele aí Rapaz Que touro Que touro É o sonho de qualquer calboia Porque ele tem frente e anca E ele chasqueia no ar Tá vendo? Olha como o João Paulo vai lá atrás buscar o pula Nesse agora que ele Tissa o pula mais forte ainda Ele vai buscar Olha a anca dele vindo E o João Paulo certinho E o Humberto desesperado Fala Irmão tá na tua mão É seu Olha como ele trabalha a paleta do touro Tá vendo? Olha o joelho dele Tá vendo como ele chuta Aquela paleta Pra trazer o corpo pra dentro Pra em cima da perna direita Que aula de montaria ele deu Já chegou aqui Nota boa 44,50 Chegou de um juiz Cada um julga de 0 a 50 Olha o facão de trás ali O pessoal do empurro e empurra chegou É o momento tenso pra ele Ele precisa ter uma saída boa Abre o portão Romário Gonçalves E a noco Abre o portão A doco do Paglione Firmino e Romário Joga em cima da mulher Com o peso Joelho nele Adivinhou de fora Tem parada Grande destra e fora A mais Romário Gonçalves Olha o replay Dessa montada Que montada Os meninos Quais derrubou o caminhão Aqui torcendo pra ele O Marquinhos Lá do Almeida Pescado Torceu Olha que lambada Que ele deu ali Ele não bateu a mão E ele volta Em cima da mão dele Puxando Que montada Que ele fez Ganhou duzentão Romário O homem tá indo aí Pra te pagar Vamos ver a nota Já chegou um 45 Essa montada Pode jogar ele Na semifinal amanhã Que lambada Que ele deu Olha quase que pisa nele ali 90 pontos Pra ele Dois mil e trezentos reais Mais rico Agora se ele fizer A maior nota Ele sai daqui hoje Com quase quatro mil reais Vamos ver João Pedro Vieira Aqui de Paulo de Faria É do Gringo Black É da Califórnia João Pedro Vieira na direita Vem com ele Paulo de Faria Soprou a cintura Vem volta A cabeça A cabeça A alma João Pedro Vieira Tá aí O cantão O cantão O cantão empurrou Hoje ganha mais Ganha mais trezentos do Paulão Mais duzentos do Marquinhos Almeida Mais trezentos Vixe, é dinheiro Que eu já até perdi a conta Noventa pontos cinquenta É o novo líder do rodeio Tem mais duzentão do Vassoura Nós somos ACR